O que foi Isadora? Que artista tem um cabelo assim, Jennifer? Uai, Maria Bethânia! Ela é cantora e compositora, o seu cabelo volumoso é charme, é moda! Nossa Isadora, você não gostou! Eu na mais boa das intenções passei horas cuidando do seu cabelo pra você chegar e me dizer que não gostou! Ah, eu gostei! Tá diferente, né? Ainda mais que tu tá falando que é cabelo de artista e tá na moda! Mas eu gostei, tá maninha? Obrigada, ouviu? Isadora, a mamãe tá te chamando! Que porra, mãe! Mas que palhaçada é essa nesse cabelo, Isadora? Foi a Jennifer que fez! É cabelo de artista, a mamãe tá na moda! Uhum, sei! Eu gostei do meu cabelo assim! Tá, tá, tá Isadora! Vai ali no mercado pra mamãe comprar uma bucha! Olha aqui, ó! E não demora! Tá bom, tá bom! Ah! Que isso? Por isso que ela demora pra limpar a casa! É eu, hein? E aí Amém. Já era pra Isadora ter voltado. Se ela não tiver tocado fogo naquele mercado, não é eu que tô falando. Hum, daqui a pouco a polícia vem parar aqui. Eu até quis comprar um açaí, mas aquele rapaz não quis me vender. Não tá vendo que eu tô limpando aqui não, Isadora? Tira esse sapato. Aqui, mamãe. Epa, peraí. E cadê o troco? Ah não, mamãe, me deu vontade de... Olha aqui, Isadora, eu já te falei, eu já te falei que eu não sou nenhuma dona de banco pra tu tá gastando dinheiro à toa, não. Presta atenção, menina. Hum. E é pra dividir essas balinhas com a tua irmã. Ah não, mãe, só tem isso. Eu não quero saber. É pra dividir com a tua irmã. Anda logo. Oh, meu Jesus, a minha pituquinha tá gripada, tá doente. Ô, Jennifer. Senhora, mãe. Vai ali na farmácia comprar um remédio pra tua irmã. Ah não, mãe, liga no disque entrega. Cala a boca e vai logo. Hã. Depois daquele dia, eu nunca mais tive sossego. Ainda bem que eu tenho você pra cuidar de mim, maninha. Vai, Isadora, toma logo esse remédio aí. Nossa, Isadora tá parecendo uma palhaça com esse nariz vermelho. Sério. Não me olha assim não, que eu tô ficando assustada. Tá parecendo a It, a coisa. Ô, mãe. A Isadora tirou do canal que eu tava assistindo, mãe. Deixa ela assistir. Tu sabe que ela tá doente. Agora tudo ela pode, só porque tá doente. Jennifer, tu não altera a voz comigo. Tu não altera a voz, senão eu rebento os teus dentes. Olha aí. Tá vendo o que tu fez? Tu cuida da tua irmã. Caralha, tu quer mais? Você gosta de fome. E Isadora, tu comeu todos os iogurtes? Ô, mãe. A Isadora não deixou nem o iogurte pra mim, mãe. Deixa a tua irmã comer em paz. Ela tá doente. Sim. Desculpa, vem cá, vem. Mãe! Mãe! A Isadora quer tacar fogo em mim, mãe. Cuidado pra não se queimar, minha filha. Tu tá doente. Hã? Jennifer, o que que foi, Isadora? Pega um papo na minha, maninha. Jennifer, o que foi, Isadora? Pega um papo na minha, maninha. Jennifer, o que foi, Isadora? Pega um leite condensado pra mim, maninha. Jennifer! Jennifer! O que que foi? E a mãe já se viu doente de cabeça pra baixo? Pega aquele bombom pra mim na geladeira, maninha. Jennifer! O que foi, Isadora? Faz um misto quente pra mim, maninha. Se atingirmos 500 mil inscritos, ainda este mês, vocês irão conferir a chata da minha irmã, parte 9. É isso aí. E você que não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos pra geral. Tchau, tchau. Fiquem ligadinhos aí no canal, gente. A gasolina acabou. Aí a gente teve que voltar. Né? Aí a gente tá voltando, porque a gasolina acabou. Não deu pra gente gravar a última parte. Rápido, Isadora. Claro que não dá certo. Eles fizeram muito... Não é brincadeira de menino, não? Tá brincadeira de sua boneca? Não é boneca, não, menino. Então, trapo, meu irmão. Nós tá assando a nossa pipa aqui, essa menina já enjoada o nosso saco aqui. Vai te embora, menina feia. Rápido, rápido. A gente vai. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido.